Olá, gente! Chega pra cá, olha o que eu trouxe aqui pra vocês verem. Olha a formosura, olha essa lindeza. É assim, é uma rosa do deserto, com várias galhas. Deixa eu mostrar aqui direito. Várias galhas. E ainda tem essa abertura aqui, tá, gente? E ela merece um vaso diferente, tá, gente? A verdade é essa. Merece uma bacia, na verdade. É o que eu sempre falo com vocês, gente. É assim, depende de cada rosa, de cada planta. Aí a gente escolhe o vaso, a depender da estrutura das raízes. Esse daqui mesmo, com certeza, uma bacia vai ficar lindíssima. Ela vai ficar uma estrutura linda. Olha que coisa linda, gente. A primeira vez que deu a flor. Olha o jeitinho da flor. Lindíssima, singela, tá? Mas eu quero realmente ela mostrar. Era a estrutura dela, ó. A estrutura do formato da raiz. Ainda com essa abertura, que eu venho cultivando desde bebezinha, tá? Desde pequenininha. Desde quando começou a... que eu plantei. E aí ela apareceu essa aberturazinha, eu fui colocando, sabe? Algo pra que realmente ficasse afastado. Mas olha que lindeza, gente. Enquanto é isso, vocês gostaram desse modelo? Aqui é já se dá viver de plantas.